Música Ha ha ha, você é um brinquedo Tá rindo do que? Você também é Ah, é mesmo, como nós viramos brinquedo? Eu sei, eu sei É só virar a página, a resposta tá na história Não é tô na história? Turma da Mônica, hein? Tô na história Ah, meus queridos brinquedos Nho? Meu corajoso xerife do oeste, que nada teme Já o seu vilão favorito, o doutor Octoporcus Só teme a água Se bem que xerife sem cavalo não dá, né? Então vai com o dinossauro mesmo Pocotó, pocotó É tão bom ser uma criancinha desprovida De preocupações e que não se importa com a lógica das coisas Tudo é só alegria Dudu, vem almoçar Quase tudo Já vou, mãe Ah, o que aconteceu? Nós viramos brinquedo? Eu não gostei da piadinha com a minha pessoa Ah é? E eu então? Cabeça de cebola Ha 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 Muito englaçado Será que isso é um sonho? Se eu pudesse me beliscar, eu diria Oh, pobre cebolinha Boa! Ah, não chora Cebolas me fazem chorar Ah, como é que será que nós viramos brinquedo? Selar um plano de algum vilão sinistro de uma edição antiga? Será que estamos numa realidade alternativa? Ou um universo paralelo? Será que fomos abduzidos por alienígenas e levados a um planeta? Onde a única forma de vida são brinquedos falantes? Ah é? Se for isso, quem nos resgatou? É, quem? Saudações amigos Sou astro e venho em paz Ah, mas é o astronauta? Não, não, não Astro Sou um brinquedo famoso Nho? Oh, meu pai Ele acha que é um brinquedo mesmo Xiii, tá com amnésia Escuta aqui, astronauta Astro Você não é um brinquedo De veras Eu sou o brinquedo Um patrulheiro espacial que vive aventuras no infinito E além? Ei, essa frase é boa Ser Lilian Pesitiano Posso usar? Não entendo mais nada Virou a festa da uva Festa? Eu lembro vagamente que estávamos em uma festa Faz sentido Tantos personagens do Maurício juntos na mesma história Mas então, cadê o resto da turma? Vamos procurar antes que o Dudu volte Tau de demais Mãe, posso levar uns brinquedos comigo? Pode Eba! Vamos ao universo da pizza Lá é um mundo mágico de cores e sabores Na verdade eu gosto mesmo é da piscina de bolinhas Sabem, uma vez a mamãe disse que eu só iria se comesse a pizza de espargos Então eu chorei, chorei e chorei Papagaios, que tramela Já chegamos? Não Logo? Encontrou alguém astro? Não, nenhum brinquedo como eu por aqui Câmbio Ah, que coisa Você não é um brinquedo Para alguém da roça, você é bem estressadinho Chico, achamos Encontramos alguém Quem? Yummy Cebola e bacon Ah, entendi o medo deles agora Pequena pastora, tenha calma Esses brinquedos são os nossos amiguinhos Hein? Astronauta? Chico, o que está acontecendo? Astro, madame Carma, Magali Todo mundo virou brinquedo Mas ninguém se lembra de como Oh Viramos brinquedo Mas nós somos gente Será o Benedito? Benedito não Aquele ali é o Tonhão O menino mais brabo da rua O Rufus não vai gostar disso Hum, será que ele é o vilão medonho da nossa história? Não, eu sou só o malvado Adoro detonar brinquedos novos O garra Me pegou, socorro Agarra, agarra Que bom, não fui eu E agora? Só tem uma solução O chute Ai Foge, Bidu Oh, não Bolas Perdi um boneco Mas ainda tenho outro Vamos pra casa brincar Ha, 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 ha Pobre bugu Aqui, Bidu Vem, vem Turma Hein, você fala Só em histórias especiais E agora? Precisamos salvar o nosso amigo Canídeo Amarelo Isso mesmo Vamos salvar o Bidu É bugu Se bem que o Bidu agora ia bem Isso lá é hora, mulher Vamos atrás do Tonhão Mas sem chamar atenção Magali, foco Tem certeza que não estamos chamando a atenção? Absoluta Perto dali Que legal Um cachorro espacial de brinquedo Como sou sentimental Acho que você deve voltar pra casa Então, vou te mandar pro espaço Rufius, o foguete Ar, lascou-se Como é que vamos salvar ele? Eu daria um murro Amedrontador Se soubesse Ah É triste dizer isso Mas, você tem algum plano infalível? Que tal chorar? Boa O que eu poderia esperar Tio cabeça de cebola? Sim Astro Você é um herói espacial Sarva ele Eu? Eu sou só um brinquedo Mas é um brinquedo de herói Então se cumpra o seu papel Sim Eu sou um herói Colecionável e articulado Ao infinito e Sei lá o que Muito bem Cachorro azul simpático Preciso de sua ajuda Eu? Tudo bem Vamos lá Um Dois Três E Já Ele conseguiu Boa Cebola Cisí Liberar asas Ei 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 Voltem aqui Valeu, não sabia que sua versão brinquedo voava Mas eu não vou, eu sei planar E cair com estilo Ah, tudo bem, eu estou acostumado Ai, onde estamos? Em um planeta desconhecido, jovem canídeo amarelo Parece uma loja de brinquedos Ou isso Chegamos, tá tudo bem? Belezinha E por que não estaria? Sou um brinquedo com Isa 2000 Isa o quê? Eu tenho uma prima Isa Isa 2000 Impossível sua ação aniquilatória Sou um brinquedo indestrutível O 2000, eu não sei o que é Você não é brinquedo Ah, de onde é que se conserta a cachola dele? Bom Na versão brinquedo, todos devem ter um manual Boa, lá deve ter como reverter o processo O que o manual tem a ver com isso? É manual, não é manual? Bem, o Manuel eu não sei Mas eu vou ficar rico com brinquedinhos assim Oh, não! Pires pra quem te quero Será este o grande vilão da nossa história? Não, eu sou até baixinho Comir tomates verdes fritos Quem é a figura? É Fred, pô Me lembro deles de uma história antiga Ah! Bem antiga Em 20 anos, acho que nunca saí em um almanac E pare de olhar assim Cebolas me fazem chorar Aff, complexo de flédico Meu bom homem Solte o nosso amiguinho Não Vocês são itens raros e falantes Nunca tive nada parecido quando pequeno Antes de vender todos para o museu no Japão Vou brincar muito com vocês Ah, não vai não Quem disse isso? Eu Ouço vozes És tu, ó jumenta voadora? Não Sou eu aqui embaixo Ha, ha Mas que baixinha gorducha e dentuça adorável Quê? As três palavras que antecedem um pof Turma, tudo bem com vocês? Tudo, Mônica Vale por você Não Você ficou fofo, Cebolinha Fiquei Já você está igual, Cascão Hilário Já pensou em ser roteirista? Mônica Todos nós sabemos quem somos Menos o astronauta Não nos lembramos De como viramos brinquedos Achamos que talvez o astronauta saiba Por isso, está sem memória Faz sentido Muito bem, Bidu Você é muito esperto Bidu Mas fui eu que falei Bolas É duro ser secundário Falando nisso Não são a Denise e o Xaveco? Sim Eles viraram a Barbie e o Ken E aí? Ken? Ken? Gente, então o máximo com esse corpite de boneca Parecemos nossa versão mangá Que bom Mas nós precisamos ir embora Antes que o Tardy e o Fred Pôr acorde Segundo meus sensores Ele acordou E está próximo Arda Suas traquetanas estão funcionando? Você recuperou a memória? Não Só entrei na onda Sou um brinquedo, né? Não é, não é Epa Pera lá Cadê a turma? Estamos aqui Ele nos prendeu Ho, ho, ho Estamos apertados Feitos sardinhas Bem bolados Não vai ser só Para tirar vocês daí Parem de falar em comida Ha, 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 ha Ao levar nossos amigos, Fredco declarou guerra. Guerra? Ô, louco! Isso mesmo, meu amiguinho caipira. Sargento louco se apresentando, senhor. Aqui tem um bando de loucos. Chegando na hora H no dia D da semana S. Tem certeza de que eles vão ajudar? Sim. Estamos perdendo tempo. Subam no tanque. Ah, isso não vai dar certo. Ânimo, força na peruca. Lá estão eles. Ah, força na peruca. Eles estão embarcando os pacotes. Rápido, soldado, chegue mais perto. Chico! Jerônimo! Ai, socorro! Ei, decida-se. Você veio salvar ou ser salvo? E então, soldado, o que você vê? Tudo belezinha. O Chico conseguiu tirar a caixa. Agora vai ser moleza. Ou não. O Chico conseguiu tirar a caixa. O Chico conseguiu tirar a caixa. Tudo bem com você? Oi, parece que levei um coice da maiada. A caixa caiu atrás do muro. O Chico conseguiu tirar a caixa. O Chico conseguiu tirar a caixa. O Chico conseguiu tirar a caixa. Onde estamos? Momento em cima de mim, pindalolas. Estou todo desmontado. E não levou coelhada. Olhem, estamos no jardim. Será que voltamos a pré-história? Não. É pior. Acho que está mais para a pré-escola. Êêêê! Ois? Brinquedo! Ah, socorro! Elas não querem nos machucar. Só são muito pequenas. Agora eu sei como o Sansão se sente. Eu também. Abel! Pobre turma. Precisamos tirar ele de lá ligeiro. Já sei, nobre colega do interior. Vamos voando. Mas na sua versão brinquedo, você não a voa. Quem disse? Com uma ajudinha, eu vou. Ah, uma pipa. Belezura, Astro. Agora vamos descer. Fácil. É só soltar a pipa. Soltar? Ah, você é louco. Chamou o senhor. Ah, eu quero voltar para a minha revista. Sorte que caímos no parapeito da janela. Sim, sorte danada. Vejam, levaram nossos amiguinhos para dentro. Alguma ideia para descer em tela lá, sem se estrupiar? Hum, me calhou uma ideia. Ha, 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 calhou. Com mais um trocadinho infame, eu volto para a roça. Lá dentro? Ha, 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 virou senhora cabeça de cebola. Tlocalão as peças, englaçadinho. E eu achava o cebolinho peste. Como vamos sair daqui? Não vai ser bolinho. Estamos fritos. É, o mar não dá para o peixe fofo. Parem de falar de comida. Calma amiguinhos, tudo vai ficar bem. Quem é você? Como assim que sou eu? Sou o ursinho Bilu, seu amiguinho. Oi, eu sou o ursinho Bilu. Ursinho de toda criança. Não tenha vergonha só porque eu sou sua melhor lembrança. Quem é que não tem? Lembrança da infância. É bom quando vem. E vem feito uma dança. Aff. Musiquinha de apresentação é dose. Eu gostei. Melhor esquecer isso tudo. Esquecer? Nunca mais repita isso. Esqueci. Você fez de novo. Será que o nosso vilão dá... Ah, esquece. Até tu. Não, eu não sou. Mas estou no modo ursinho revoltado com uma história triste e oculta. Vou prender ele, chefe. Enquanto isso... Ente que funcionou. E agora? Como é que vamos abrir a porta? Eu resolvo, senhor. Sou mestre da camuflagem na selva. Ah, uma barata! Ai. É uma joaninha. Será que ela não viu as bolinhas nas costas? Deixa pra lá, senhor. Entramos. Com mil raios cósmicos. Prenderam nossos amiguinhos. Ah, outra vez? Sim. Parece um déjà vu constante. Deja quem? Não tenho tempo pra explicar. Leia a nota de rodapé da página anterior. Deja vu. Ilusão de memória que nos faz crer já ter visto ou vivido algo que é de fato novo. Tá. E não é que ele foi? Quem são aqueles dois? O prefeito ursinho Bilu e seu cupincha, Capitão Pitoco. Pitoco é um boneco articulado último tipo. Com mãos intercambiáveis. Ele é perigosíssimo. E até o quê? Leia a nota do rodapé abaixo. Agradecido. E esse Bilu é perigoso? Bilu? Como assim? Você não conhece o ursinho Bilu? Quem aqui não tem? Lembrança da infância. Quem aqui não tem? Ei, para com a cantoria ou vão descobrir a gente. Tá, eu conto a história do ursinho Bilu. Esqueci que você é da Rossi e não conhece ele. Ei! O ursinho Bilu já foi um brinquedo famoso bem popular no passado. Tinha um próprio show na TV, merchandais, revistas e até um parque. Mas o tempo cruel inimigo passou e ele caiu no esquecimento. E como muitos brinquedos foi doado ou deixado de canto, abandonado, passou então a conjugar o verbo e esquecer em todas as suas formas. E até o mais que perfeito do indicativo? Até outra vez. Nós esqueceremos, vós esquecereis. Ele é um sujeitinho amargo. Credo, nem a fessura faz isso. Peraí, é isso. Só você se alembrando de tudo que esqueceu pra ajudar a gente. Eu esquecera, tu esqueceras. Nó? Arra, sargento louco, aqui tem bastante brinquedo. Percure o manual do astro. Sim, senhor. Doidivanas, tonto, maluco, doido, lelé, pirado, ibiruta. Procurem. Positivo e operante, senhor. Oh oh, os soldados loucos estão aqui. Ah, que ótimo, vieram me salvar. Ou isso faz paute de um plano ou eles são desastrados mesmo. Como você é desastrado? Mal, senhor. Alarme. Deixa comigo. Hora de lutar como um brinquedo. Tá. Rá, mãos intercambiáveis. Socorro. Ai. Vamos por aqui. Mônica, me empresta a corda. Vou prender o... Abaixa. Toma. Pessoal, achei o Manuel. Oh, Raios. É Manuel. Ele não é o Manuel, pateta. Ah. Mas o Manuel tem o manual. Pois. Faz sentido sua lógica. Bom trabalho, soldado. Tem lógica? Tem lógica? Ah, que soldado da minha revista. Hora de fazer o astro voltar ao normal. Cadê ele? Olha, lá em cima. Ha, ha. É o seu fim. Como um brinquedo de herói vira vilão. Pilha estragada. Oh, entendi. Ajuda ele, Mônica. É pra já. Acertou? Sim. Os dois. Ele tá caindo. Eu pego. Eu pego. Eu quase peguei. Ai. Qual cor eu aperto pra ele voltar ao normal? O manual diz verde. Pronto. E aí? Tudo bem? Muy bien. E usted? Caçarola véia. Ele tá falando em espanhol. Vai ver, ele veio do Paraguai, fofo. Tenta outro botão. Tá bom. Hein? Tá tudo bem, turma? Funcionou. Tenta outro botão. O astro voltou ao normal. Ai, ai. Vamos pra lá com a tietagem. Vem vindo alguém. Fujam para o saco de lixo. Donde? Ali tem um. Pai amado, só podia ser ideia do Cascão. Toma. Valeu. E essa agora? Bom, conseguimos fugir, não foi? Calma, turma. Vai ficar tudo bem. Eu me lembro de tudo. Tudo? Hum, não me lembro do que comi no café da manhã. Eu lembro. Magali. Eu lembro que estávamos numa festa de fitiano com Maurício, quando do nada, suaba. Suaba? Sim. Supervilão usando abdução básica alienígena. Fomos levados à sua nave, lá transformados em brinquedos. Ele usou um raio desmemorizador. Ao tentar proteger vocês, fui o mais atingido antes de virar brinquedo. Mas agora, sei quem está por trás de tudo. Ai. Sim, eu, o Capitão Feio. Ha, ha, ha. Finalmente, nosso vilão maior. Na verdade, não. Você não tem nave ou coisa parecida. Quê? Posso fazer uma sucata se quiser. Não se humilhe, homem. Seu tempo já era. Ah, quem é o vilão, então? Eu. Ha, 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 ha. Silêncio constrangedor. João transformado. Cebolinha número 154 de 1985. Ha, eu lembro. Que ótimo. O secundário lembra. Eu trabalhava em manutenção de parques. Um raio me transformou em João transformão. Tudo porque eu odeio crianças. Vocês vivem destruindo meus brinquedos. Agora, fiz vocês sentirem na pele o gostinho de serem brinquedos. Ha, ha, ha. Mas não sou criança, vilão. Mas já foi. Nós não somos crianças. Já foram filhotes. Pare de se prender a detalhes. E agora, todos estão no lixão. Como todos os brinquedos esquecidos. Brinquedos. Olha só que brinquedos fofinhos. Dá vontade de apertar. Que lindinho. Não. Não façam isso. Voltamos ao normal. O que houve? O carinho das crianças reverteu o raio brincante. E provou que as crianças crescem. Mas não esquece seus brinquedos preferidos. Você guarda o seu bobozinho de infância? E minha nave de pelúcia. Não. É piegas demais. Não vou suportar. Se bem que me arrependo de ter doado meu ursinho. Nunca esqueci. Nunca esqueceu? Bilu. João. Que foi? O garra. Bolas. Vamos embora, João. Pode levar o Bilu junto. Ao infinito. E amém. Ei. E as crianças que estavam lá? Sumiram. Gente. Que coisa mais linda urbana. Bom. Vamos voltar para a festa, turma. Vamos lá, Golducha. Como é que é? Como é que é? Precisamos cuidar com o calinho dos nossos brinquedos, lêbola. Tá. Hoje passa, cabeça de cebola. Ei. Já foram, patrão? Excelente. Por que ajudou todos eles, chefe? Não ajudei ninguém. Só detesto concorrência. O patrão não é brinquedo, não. De quem é a vez? Minha. Hein? Vá para a prisão? Fim. Que historinha legal, não é mesmo, turma? Então, se você também gostou dessa história, deixe o seu like. E se você ainda não for inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever agora. Vai lá, se inscreve no canal para que você não perca nenhuma historinha. Ah, lembrando que temos várias outras historinhas, uma mais divertida do que a outra. Então, te vejo na próxima aventura.